Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero pontuar para vocês coisas positivas e negativas do cargo de CP. Agora que eu já vivi a experiência de um ano como coordenadora pedagógica, eu já falei para vocês, eu já compartilhei sobre rotina, como que eu virei CP, como que é a rotina, agora eu queria pontuar positivos e negativos deste cargo. Então, vamos começar com os negativos, né? Vamos começar com os pontos negativos. Eu sei que tem muita gente que às vezes almeja esse cargo e que pergunta, né? Como que é? Será que realmente vale a pena, né? E assim, gente, um cargo como qualquer outro que exige muito do nosso esforço, da nossa força de vontade e que tem pontos positivos e negativos. Vamos começar com os negativos. O primeiro ponto negativo é a carga horária. A diferença de um cargo de professor e um cargo de CP é que o cargo de CP é um cargo de 8 horas e um cargo que você fica o dia inteiro trabalhando. Não é um cargo como professor, que é um cargo de 5 horas e meia, mais ou menos, né? Dependendo da sua jornada. Então, você fica o dia inteiro fora. Outro ponto negativo é a questão da responsabilidade, que você passa a assumir responsabilidade por mais coisas e coisas maiores, digamos assim, né? E entra aí com um outro aspecto negativo. Os B.O.s que a gente tem que encarar são B.O.s um pouco mais difíceis, né? Porque a gente não encara só o B.O. da sala de aula. A gente encara a B.O. da escola inteira. Então, assim, muita coisa rola fora da sala de aula, né? Às vezes a gente acha, não, mas a sala de aula, né? Sim, realmente a sala de aula, ela é o foco. E ali tem muitos B.O.s. Mas o coordenador, ele além de encarar o B.O. da sala de aula, ele encara os que estão, né? A questão de estrutura da escola, outros funcionários, famílias, coisas que vêm de Secretaria de Educação, de Diretoria Regional de Educação. São B.O.s que, né? A gente tem que ajeitar a vida de uma criança, a gente tem que mudar a vida de uma família, às vezes, né? Então, assim, são B.O.s difíceis de assumir e que precisa ali ter muita garra pra conseguir dar conta. Outro ponto negativo é, às vezes, levar fama. Isso é uma das coisas que até eu, enquanto professora, confesso que já falei das minhas coordenadoras, né? Às vezes, o coordenador leva a fama de estar num cargo superior e não fazer nada, né? Porque ele fica lá o tempo todo no computador dele, dela ali, de boa. E quem, ó, tá aqui, ó, na batalha, né? Somos nós, professores. Então, o coordenador, ele leva muito a fama, às vezes, né? E, olha, hoje eu sei os leões que a gente enfrenta sentados ali na frente da tela daquele computador, ou no telefone, ou indo em reuniões, né? Ai, nossa, mas nunca tá na escola. Se tem algum funcionário que realmente usa o seu cargo pra dar uma fugidinha, aí o problema já não é profissional, né? É pessoal de caráter. Mas, já teve semanas que eu, tipo, tive que sair várias vezes, sabe? Da escola pra resolver B.O.s. E eu preferiria mil vezes estar na escola, sabe? Do que estar resolvendo B.O.s. Então, assim, às vezes o coordenador é mal interpretado. Outro ponto negativo é, dependendo do grupo de professores que você trabalha, você tem que lidar com pessoas difíceis. Lidar com o ser humano é muito difícil, mas hoje eu cheguei à conclusão de que lidar com crianças é muito mais fácil do que lidar com adultos. Às vezes a gente encontra muitos, assim, casos difíceis de crianças, mas lidar com adultos é muito mais difícil. Ainda mais adultos professores, que se acham nos direitos, assim, como a gente brinca aqui, sobem na folha sulfite, né? E acham, assim, que são as últimas bolachas do pacote, né? Outro ponto negativo é... Entra um pouco nessa coisa de lidar com adulto, é você lidar com professores que não estão afim de trabalhar. É muito complicado lidar com cada perfil de professor, porque ao mesmo tempo que você tem a autoridade, né, de sentar e questionar e falar com aquele professor, você não tem a autoridade de falar, olha, você não serve para o nosso quadro pedagógico, por favor, o senhor está dispensado, o senhor está dispensado, nós vamos contratar outro profissional. Você não tem essa autoridade. Então, é muito difícil você ter que lidar com aquela pessoa que você vê que ela não se enquadra naquele perfil, né, de sala de aula e você tem que lidar com ela, ponto final, e acabou, entendeu? Então, assim, ou você compra brigas e isso, às vezes, não te leva a nada, é só um desgaste emocional, físico e psicológico, ou, às vezes, você releva e aí você é visto também como, olha lá, não faz nada, entendeu? A pessoa não faz nada porque aquele professor não faz nada. Só que existem outras coisas por trás, né? Não é só você ir conversar. Eu acho que você ir conversar, dar vários toques, advertir. Então, assim, a gente tem recursos e estratégias, né? Então, a gente tem advertência, a gente tem como ir atrás. Só que, se o professor não quer mudar, ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar. É muito difícil você ganhar uma briga, assim, pra tirar um professor da escola, né? Então, também é um ponto negativo. Um outro ponto negativo, eu acho, que é você ser de um jeito, você ter uma personalidade enquanto coordenador, você ter uma postura enquanto líder, enquanto referência ali e as pessoas esperarem que você seja de um outro jeito. Então, existe muito, assim, a questão, vai, vamos supor, já existia uma outra pessoa nesse cargo, essa pessoa saiu, se removeu, se aposentou, sei lá o que aconteceu, entra uma pessoa nova. Então, pro grupo aceitar, existe muito essa dificuldade. Às vezes, você tem uma personalidade e aquele grupo tem outra. Então, ou vocês conversam e vocês se aceitam e se acertam, ou o negócio não vai andar, né? No meu caso, em particular, esses pontos negativos que eu falei, assim, são resumos de tudo que eu já vivi, mesmo enquanto coordenadora, ou como professora, vendo as minhas coordenadoras, ou como coordenadora, conversando com outras coordenadoras, né? E por aí vai. No meu caso pessoal, eu, graças a Deus, só tenho a agradecer, porque os problemas que eu tive, eu tive muito suporte pra lidar com eles, e eu não tive, assim, problema de aceitação, sabe? Problema de lidar com o outro. A gente tem as questões que, às vezes, a gente não concorda, que a gente tem que saber como passar, como, né, lidar. Mas, assim, eu tive uma experiência muito boa e muito gratificante enquanto coordenadora. Mas, esses são alguns dos pontos negativos. Agora, vamos falar dos pontos positivos de ser um coordenador ou uma coordenadora pedagógica. Acho que o primeiro ponto positivo é a questão da experiência. É uma experiência maravilhosa. Eu acho que, mesmo que você não queira ser um coordenador ou uma coordenadora efetivo, você tem a possibilidade de, através de um cargo designado, ter essa experiência. E eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria passar pela gestão uma vez na vida. Seja no cargo de direção, de coordenação, de assistente, seja o que for. Tem que passar, porque é uma experiência muito valiosa, né? Então, a gente também tem essa oportunidade, mesmo não sendo concursado, ter esse tipo de oportunidade. Outro ponto positivo é o olhar. Você muda o seu olhar. Você engrandece o seu olhar. Às vezes, a gente fica muito bitolado dentro da nossa sala de aula, sabe, dentro do nosso mundinho de sala de aula, e a gente esquece que a escola é muito maior que aquilo, né? Então, o CP, ele consegue ter esse horizonte maior. Eu acho isso muito bacana. Um outro ponto que pra mim é muito positivo é a questão do desgaste, do cansaço. O cansaço de sala de aula, ele é um desgaste muito físico e muito emocional. Muito emocional. Às vezes, eu saía da sala de aula muito esgotada, mas era mais emocionalmente, sabe? Mas aquilo acabava comigo. O desgaste de um coordenador, ele é grande também, pela quantidade de trabalho, pelo tipo de trabalho, mas pra mim, ele é um desgaste diferente. Apesar de eu terminar o meu dia muito cansada, exausta, sabe? Eu senti aquela coisa de dever cumprido, de eu fiz o que eu podia, eu dei o meu melhor, sabe? É uma sensação, pra mim, pra mim, é uma sensação diferente, sabe? E é muito gratificante. Outro ponto positivo é o foco do seu trabalho. Pra quem tem a pretensão, né, de ir pra área de gestão, é muito bacana. Eu sou apaixonada por formação de professores, então, é a área onde você vai poder explorar e aprimorar tudo isso. Outro ponto positivo é a questão das férias. Férias, né, apesar de não ter as férias junto com os professores, aquela coisa de, tipo assim, ah, o professor, ele tem o recesso de julho, ele tem o finalzinho de dezembro, janeiro inteiro de férias, o que é, assim, o que é um respiro muito bom e muito necessário pra quem dá aula, pra quem é professor, porque a gente precisa, a gente precisa desse tempo, porque a gente enlouquece, né, durante o ano. O coordenador, ele tem os 30 dias de férias que a lei, né, dá direito, porém, a gente pode optar por não tirar férias em alta temporada, às vezes você consegue tirar junto com seus filhos, junto com o marido, né, e consegue fazer uma viagem fora de temporada que é mais barato, tal. Então, assim, é um ponto que pode ser positivo. Às vezes ele pode ser negativo, né, mas a gente pode ver ele como um ponto positivo também. Então, assim, como qualquer outro cargo, o cargo de coordenador é um cargo que você tem várias visões. Eu acho que aquilo que você quer, que você almeja pra sua carreira profissional, procure viver a experiência antes, tente um cargo designado, né, pra você ver se realmente é aquilo que você gosta, porque a partir do momento que você prestou um concurso e assumiu, você não volta, né, como diz uma amiga minha, você não desce mais o degrauzinho, você fica ali onde você tá. Então, né, eu acho legal viver a experiência antes, mas é um cargo muito valioso, muito grandioso, e que traz muito aprendizado e enriquecimento. Bom, então é isso, esses são os pontos positivos e negativos de ser coordenadora ou coordenadora pedagógica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o seu curtir aqui, de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Não custa nada, é rapidinho, é só dar um cliquezinho e você já tá inscrito aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.